Eu opino que uma das ajudas que temos do mundo espiritual, uma das formas de ajuda, é a que você comentou. Nos ajudam através de intuições e através de premonições. A intuição geralmente é uma ajuda quando você enfrenta algo que por você mesmo, sozinho, não é suficiente para poder superá-lo. E então a intuição é como esse conselho que dão a você. Que você não sabe de onde vem. E que dá a você esse pequeno empurrão que você precisa para entender um pouquinho ou enfrentar a prova em que você está. A premonição, às vezes, são avisos para você se preparar para algo que vai acontecer. Isso não significa necessariamente que você precisa fazer algo para mudá-lo. O normal é que você não possa fazer nada. Mas para te preparar para quando chega o momento. Por exemplo, uma premonição típica é a morte de um ente querido ou de alguém que você conhece. Não é dada a você para que mude o que pode acontecer. É simplesmente dada para avisá-lo. Para que, quando chegue esse momento, você não tenha um mau momento. Quem diz isso podem ser outras coisas. Claro, como distinguir isso de um pensamento próprio? Eu acho que isso vai se distinguindo à medida que vai se experimentando, não é? Quero dizer, a intuição não lhe dá os ouvidos, mas diz a verdade. Se suas supostas intuições tudo o que fazem é lhe dar os ouvidos, com certeza ou parece que não é uma intuição. De qualquer forma, você verá isso ao longo do tempo. Se a intuição ajuda você em algo na sua vida, isso significa que é boa. E se não te ajuda em nada, talvez não tenha sido uma intuição verdadeira do mundo espiritual. E com o tema das premonições, o mesmo. Se você finalmente vê que isso que parecia a você uma premonição nunca chega no momento em que apareça em sua vida, talvez simplesmente era um sonho que refletiu algum medo seu. Ou as ajudas do mundo espiritual, ou seja, quando a intuição e a premonição vêm do mundo espiritual, vêm dos guias que querem nos ajudar. Quando, digamos, que são falsas premonições ou falsas intuições, muitas vezes vêm das preocupações da mente. Então é preciso colocar a consciência, os cinco sentidos, para ir sabendo como distinguir de onde cada coisa vem. E saber separar, digamos, o ruído de seus pensamentos das reais intuições. Isso geralmente se sabe porque a impressão que deixam é muito diferente, não é? As intuições, as premonições, impactam profundamente no interior. As preocupações e a voz de sua própria mente, digamos que é como mais medíocre, por dizer de alguma maneira, o impacto delas em seu interior. O que é o que é que é que é um lugar? Obrigado.